Olá, muito boa noite! Boa noite, bem-vindo! Boa noite para você que ficou esperando o lance final deste domingo. Está em festivo, você já percebeu, já sentiu. Esse é o clima do programa desta noite. É um programa também que vai homenagear os 100 anos do Santa Cruz Futebol Clube, dessa instituição, dos maiores clubes do futebol brasileiro. E, como os tribolões dizem, também do mundo. E a gente já abriu muito bem o programa aqui com essas duas feras, com sagrados músicos, três, tem também o Renatinho, Renato Bandeira, Maestro Spock, Maestro Forró, estão com a gente e vão fazer o programa de hoje ao lado de gente que também fez o torcedor ficar ainda mais apaixonado pelo clube, o ex-jogador Fernando Santana e o ex-presidente Rodolfo Aguiar. É com esse time que a gente vai fazer o programa de hoje. Hoje ainda, 2 de fevereiro, daqui a pouco, teremos aí, entraremos no 3 de fevereiro, os tricolores vão comemorar os 100 anos. E já começou muito bem, né, Spock, Forró, já teve até presente de aniversário hoje com uma vitória sobre o Bahia, lá em Garoulo. Boa noite, Forró. Vitória, boa noite a todos. Vitória é gostosíssima, ela é capital do Forró. É capital do Forró. A Bahia levou 2x1 e merecia mais. O Santa Cruz foi generoso. Embora no segundo tempo, a gente deu uma apagadazinha, mas a gente tomou fogo e ficar até comigo. O que você quer também de presente aí para o Santa Cruz nesse período de centenário, Spock? Boa noite. Boa noite, boa noite. É um prazer estar aqui junto com o Renatinho, o Forró, os professores, com você também. Rapaz, presente que eu quero também é o Teta. É o Teta em cima do nosso principal rival, né, que já devem... Você está se referindo ao esporte? Vocês estão se referindo ao esporte? É, eu acho que a gente deu uma mochuda. É coisa ou uma coisinha? Rapaz, a coisa, a coisa, a coisa, a coisa, a coisa. É o Teta. Eu acho que ele vai vir os amigos que eu tenho, a questão da rua, né, eu estou todo mundo se tremendo, hein. Os cabos não podem ter nem assunto para tratar comigo, é tão bom, eu estava vivendo esse momento. Relativo a ideia da história de invasão de campo, quando é coisa, né? Isso foi em 93, naquele jogo antológico, né, histórico. Vitória Correta, o que diz nada? Exato, eu estava chovendo, eu me lembro que chovinha muito, meu irmão estava comigo já arretado, né, da vida, porque eu estava perdendo 37 segundos. Ele foi para o túnel, né, para não tomar chuva, ele disse, ah, eu já estou aqui, vou tomar essa chuva aí. Meu pai, né, coisa de pai, né, ficou olhando a chuva comigo, né, ele disse, não, meu filho vai ficar, vou ficar na chuva. Rapaz, quando a gente virou, eu olhei para o meu pai e disse, rapaz, eu quero invadir. O pessoal, meu filho, como é que vai ser? Você entra lá no fundo, vai, deu uma brecha ali pelas sociais, que não precisava pular, né, não fosse também, sabe por quê? A gente passava pela sociedade, a tucão. Rapaz, eu me danei para dentro do campo. Não estava nem ajoelhado, não estava só. Marca, né, marca na vida, né, de gente, numa fase como essa. Rodolfo Aguiar, ex-presidente de Santa Cruz, 79 e 80, 1979 e 1980, foram dois anos de mandato, desde um pouco antes até, que contribui com o Santa Cruz, né. E como é que o Santa Cruz chega neste momento, 100 anos de história? Boa noite, Rodolfo Aguiar, presidente. Boa noite, a imensa torcida do Santa Cruz, Olha, é um momento de muita alegria, um momento que você chega a 100 anos, nas condições que chega o Santa Cruz, é evidente que transborda todo mundo de alegria. E o Santa Cruz, muito bem representado pela sua torcida, vem proporcionando a sua reabilitação naquilo que representa todas as dificuldades que tinham sendo enfrentadas pelo Santa Cruz. O Santa Cruz foi muito feliz a partir do momento em que, por isso até que eu digo que o Santa Cruz é também o preferido de Deus. Se Deus é brasileiro, é Santa Cruz também. Porque trouxe para o início desse período difícil que nós enfrentamos com dois acessos e três campeonatos, o grupo que, com Antônio Luiz Filho, direita o Santa Cruz no momento. Fernando Santana, esse aí teve a honra, o prazer de, dentro de campo, dar alegrias para o torcedor nas arquibancadas num período importante do Santa Cruz. E hoje, quando olha para trás, assim que vem esse passado, a sua contribuição, o que você sente hoje com o público chegando a essa marca? Há 100 anos de existência, Fernando, boa noite. Boa noite a todos. Imensa alegria, porque a pessoa que nasce, nasci em 1947, o Santa Cruz era bicampeão. Então eu já nasci, circulou e com a faixa no peito. Dez anos depois, em 1957, o Santa Cruz foi novamente campeão e a gente não pode esquecer aquela linha maravilhosa, né? Zé Quim, Aldemar e Edinho. Não tem que falar só do pessoal de hoje. E meu grupo de 1969, até 63, tem que lembrar desse pessoal. E outros tantos, né? E logo depois, você vê, o Santa Cruz cresceu dentro da fase de 1969, de 1973, depois de 10 anos. Aliás, eu lembro a história do Santa Cruz, eu lembro de 1914, ele só foi campeão 17 anos depois, em 1971. Primeiro título. É bom lembrar também disso aí, né? Porque, tá ver, eu não nasci em 31, mas eu procurei ler a história para hoje, estar aqui, rememorando com esses amigos que todos estão aqui e os que estão em casa. Mas o Santa Cruz que eu joguei de 1969 a 1973, deixou a história. E eu espero que esse Santa Cruz de hoje, ele faça a mesma coisa que fizeram conosco. Deem oportunidades oportunidades essa geração de garotos craques que tem aí, futuros craques, que só são craques depois que ele tem a performance dele dentro dos campeonatos. Mas o Santa Cruz precisa voltar a pensar mais ainda, a miúde, na garotada da base. Sem a base, você não faz nada. Nada. O Rodolfo Aguiar sabe disso, me acompanha, sabe das histórias mais até do que eu mesmo. E eu espero que o Santa Cruz pense nessa garotada que está aí. E eu sou feliz de estar comemorando aqui com a sua garotada que são os garotos. Vai ficar com a gente aqui, Fernando Santana. Daqui a pouco, você é torcedor do esporte, torcedor do náutico, vai acompanhar aí imagens do clássico, dos clássicos disputados hoje na Arena Pernambuco. A gente continua falando do Santa. O lance final reuniu imagens de ontem e de hoje. Depoimentos do passado recente e do presente. É hora de puxar emoções e mostrar um pouco da história desse clube que é grande. Grande e amado por uma imensa torcida. Que tenha um patrimônio rico, essa apaixonada torcida em três cores. Parabéns, Santa! Será centenário daqui a pouco. A história tricolor está em várias publicações, com relatos de jogos e fatos inesquecíveis desde a fundação em 3 de fevereiro de 1914. No pátio da Igreja de Santa Cruz, no bairro da Boa Vista, no Recife, veio a ideia de um grupo de rapazes em criar um novo clube. Há seis anos passados, retornou seis anos, o rapaz, ele era um 15 ou 16 rapazes, ele era um livro, que era sempre aí, a reunião de aliança, depois da Igreja de Santa Cruz, no Largo de Santa Cruz, e resolveu comigo que não quis. Fizeram a primeira reunião, se fundaram o clube, e são dez compareceram e tiveram direito a se dar como fundador. O dez do primeiro, que seria Teófilo Batista de Souza, da Latraia, ele tinha que fazer prova e não foi comparecer e não foi aceito como fundador, apesar de ser fundador, não assinou a ata oficialmente. Foi o princípio dessa grande reunião de hoje. Não demorou e chegaram as vitórias e logo com goleadas nos primeiros jogos, o Santa começou com o uniforme em duas cores e foi forçado a mudar. Como se fundou em 1915, a Liga Pernambucana, a Federação está nesse ano e agora, a Liga Pernambucana de futebol, não caberiam dois clubes, quatro e preto branco, branco e preto não cabe em fundação. E teve que partir para um sorteio, o Santa Cruz perdeu um sorteio. A se incorporar ao vermelho, o Imbabalho chocava o canto do fundador e eu comecei com ele, ele disse que foi ele, que ele era. Ele era Germanópolis, gostava da Alemanha e achava que juntando o vermelho, não era o vermelho, ele era o encarnado, e juntando o encarnado ficaria bonito. A partir daí, o Santa seguiu para se tornar eterno. Passou por muitas dificuldades. Decidiu o título estadual por sete vezes antes de botar a mão na taça de campeão. Só conquistou o título pela primeira vez em 1931, foi tri em 33, voltou a ser campeão em 35, conquistou a taça outra vez em 40, foi via em 46 e 47, aí passou dez anos para reencontrar a faixa de um título. Foi em 1957 que derrotou o esporte na final por 3 a 2. Para os mais velhos, o maior título da sua história, o timacho de Aníbal, Diogo e Cid, Zequinha, Aldemar e Edinho, Lanzoninho, Faustino, Budimar, Mituca e Jorginho. Em 1959, nova baixa de campeão. O time da final, Walter Serafim, Gironto e Nagel, Bill, Bill, Clóvis e Dodô, Tião, Hamilton, Jandir, Boacir e Marinha. O Tricolorem passou com o Náutico no jogo final em 0 a 0. Marinha não esquece aquele dia glorioso, aquele memorável título. Foi no Campo do Náutico. Agora era perto de Carnaval, então quando acabou o jogo, todos os clubes de reciclagem saíram na rua. E do Náutico até o Campo do Arruda era a única cura para a rua. Foi uma festa que eu nunca vi. O Santa Cruz não vivia numa época boa de dinheiro, não lutava. Nós fomos campeões com o Santa Cruz ainda em déficit de dois meses, não tinha pago os juízes, nenhum bicho durante os jogos, jogos todos. E olhava mais pelo amor do que propriamente pelo dinheiro. Lutamos como se estivesse o salário adiantado. E o que falar do Penta de 69 a 73? Inesquecível! Época de belos e grandes times com o amado uniforme das três ruas. Na sequência, novas comemorações nos campeonatos de 76, 78 e 79 e o histórico campeonato de 83. Aquele time que não se confiava muito, só que em um estádio com mais de 80 mil torcedores, levou o ataque. Lá estavam Zé do Carmo, Ricardo Rocha, Luiz Neto e tantos outros. Estava também o comandante mineiro, Carlos Alberto Silva. Eu acredito que todo aquele público que escreveu no Arruda deve ter sentido uma emoção enorme, um título conquistado a poder de suor e lágrima e, acima de tudo, um título que eu acredito que seria um dos mais importantes na vida de Santa Cruz. Seguiram os títulos de 1986, 1987, de 1990 e 1993. O de 93 foi de arrepiar qualquer tricolor. O Santa perdia por 1 a 0 até os 37 minutos. E empatou. Mesmo assim, o final foi da feria cruzião. O tricolor virou aos 44 minutos. E empatou na prorrogação. E fez uma das maiores festas com o Arruda. Que noite, hein? Quem esquece? Nós tivemos o dia do jogo, quando eu partei o jogo aos 37, e tivemos a virada aos 44, que montou essa torcida maravilhosa, que estava saindo, voltaram e conseguimos o campeonato. Para o Santa Cruz e para mim, especialmente, foi fantástico. Foi uma situação única como jogadores de futebol. Novas faixas em 95 e 2005 e mais um trí de 2011 2012 e 2013. Ambos que houve de glória de muitos ídolos. E que culminou com a consagração de Flávio Cassarato, o maior xodó da torcida tricolor nos últimos tempos. Herói, sem dúvida, com acesso ao brasileiro da Série B e na primeira conquista nacional, o título da Série C. Não custa livrar que o Santa chegou perto de um título nacional 39 anos antes. Foi em 1975. O tricolor ganhou com sobras do Flamengo no Maracanã por 3 a 1. Na semifinal, se vencesse o Cruzeiro, iria decidir o título. Não deu. O Santa foi derrotado por 3 a 2 no Arruda e ficou em 4º lugar. Na época, uma façanha que não há como esquecer. Este é o Santa do antes acanhado estádio do Arruda, do hoje colosso das multidões. desse povo tão apaixonado, de um amor inexplicável, de uma fé sem limite. Veja em qualquer idade que não se cansa de gritar bem alto o nome desse clube que empolga nas cores preta, branca e vermelha. Santa, centenário, no peito e no coração, uma paixão que atravessou e passa anos para se fixar num ponto final. Santa é ex-eterno. La noite, é Thank you. Amém! La noite, em März, é você ir para o final as arma e vermelha, Ex-eterno, asippições, Que bela, né? E rica história. Emociona Fernando Santana. Ainda? E muito, né? Porque o pessoal perguntou se é tricolor não. Sou Santa Cruz. Sou a voz do Santa Cruz. Amo Santa Cruz. E essa história relatada por rolar o som do cão tricolor, até cinco anos atrás, ganhou a galera do Santa também, né? Então, olha aí... Qual é a história que você colocou? Então, em 97 eu tive a sorte de ser convidado para fazer a direção musical dos espetáculos de astrologia e música. Ele foi o cérebro astólogo Edmar do Maia. E os espetáculos se tratavam também, incluindo a vida obra dos grandes maestros, Celso Ferreira, que eu acho que o maior ali, todos, daqui, do nosso estado. E aí, Nelson Ferreira ficou fervoroso. E foi o que a gente sabia, talvez. Nelson Ferreira fez o ruim da coisa e o da coisinha. O casaco era condomínio e não fez, não tricolorou. Então, nós tínhamos que pesquisar por que não fez. Era o filho dele, o filho do outro dele, Luiz Carlos Ferreira, que é o caso do Nauro da Freire. Ele disse, olha, mas não fez. Tem duas vertentes. Uma é a seguinte, disse que ele não foi contratado. Foi no Santa Cruz e foi contratado pelo Esporte e pelo Nauro. E a outra questão que a gente acredita nela é o seguinte, é que ele era tão tricolor, tão fervoroso, que ele não queria fazer um hino por meio de não ficar a altura. Os dois são lindos. No caso da casa do Nauro da Freire. Então, a gente conseguiu deixar de fora o Nelson Ferreira. Então, o que a gente fez? Eu peguei uma música em 1940, chamada Qual é o Escolhe Meu Bem? No grande Nauro da Freire, é uma música freio-canção, né? Mas a introdução de canções parece um freio instrumental. Então, eu peguei a primeira parte, eu harmonizei e compunho a segunda parte. E fiz uma bateria póstuma com o grande maestro Nelson Ferreira e veio ao vulcão de Colombo. Nelson Ferreira não podia ficar de fora dessa história. Então, a gente veio ao vulcão de Colombo. Legal, que bom. Agora, Rodolfo Aguiar, você que foi presidente, né? Conviveu com muitos presidentes, muitos presidentes que foram importantes na história do Santo. Queria que você destacasse a importância de um deles, Aristófanes de Andrade, que comandou o clube em 1953 e 1954. Qual foi o grande momento deles nesse período, nesse mandato? Olha, Aristófanes foi a maior figura da história de São Patrício. Aristófanes era um determinado e, por ser um determinado em 1953 já, no primeiro ano de mandato, Aristófanes fazia um time extraordinário para combater o Clube Náutico Capobarino, que vinha de um tricampeonato. Uma foto do ex-presidente da Copobarino. Eu me lembro que, inclusive, nós vencemos o Náutico, quebrando uma investibilidade do Náutico, de 4 a 3 nos atletas, com 3 gols de Nathanael, um ponto de esquerda que procedeu no interior do estado, exatamente o Barreiro. Mas, neste ano, o nosso time era um time extraordinário também. Nós tínhamos um ataque, naquela época era arrasador. Nós tínhamos um ataque com Jorge Castro, Amil, um grande goleador, que Rubio Moreira trouxe para o América e, naquele momento, Aristófanes comprava, Paraíba, o Grande Paraíba, Amauri e Nathanael. Nós ganhamos o Náutico 4 a 3, aliás, não foi Amaú, foi Hélio, o Meia Esquerda, que veio do Flamengo. Ganhamos o Náutico, levamos a investibilidade. Mas, ainda, naquele ano, Aristóteles insistia com a família Lundi para fazer a aquisição do terreno onde, hoje, está edificado todo o conjunto do Santa Cruz. Marcou também com isso, né? Marcou. E ele também é presidente do atual presidente do Santa Cruz, né? Ele tinha o dia do Antônio Neto. Antônio Neto tem raiz do dia do Santa Cruz. Antônio Neto, antes de nascer, já era sócio proprietário do Santa Cruz em um título comprado pelo seu pai, exatamente pelos vínculos que tinha Aristóteles, tinha Antônio Neto, Antônio Luiz Filho, com os dois irmãos, Jofre e Aristófanes. E Aristófanes. Aristófanes, inclusive, completando, você falou sobre Aristófanes, Aristófanes é uma página muito grande para si. Num programa como este, eu discorrei aqui toda a história de Aristóteles. Mas te garanto como foi a maior figura da história desse centro. Tem uma outra figura tricolor também agora, que é o que o senhor faz, e também o Fernando Santana, do ex-presidente James Thorpe, né? O Jim, como era conhecido também, né? O Galeu. Ex-presidente em 71 e 72, do Executivo, e do Conselho Deliberativo em 73 e 74. para os jogadores, como era o contato com o presidente naquela época, Fernando Santana. Era uma amizade. Ele não chegava na concentração, porque a concentração era dentro do próprio estádio ali, né? Perto da Rua da Dias. Ele entrava aí, já ficava brincando, dava meus filhos. Então, era uma amizade que ele tinha com o presidente, e a gente não o entendia como diretor. era um homem de muito dinheiro, né? E ele, com aquele charutão lá, vando, né, sentindo naquelas barras, a gente só via um cifrão, né? Era um homem de muito dinheiro, né? Mas, ainda sobre a Aristóteles. Olha aí, a foto do James Thorpe. Mas foi Aristóteles que levou o James Thorpe para Santa Cruz. E James chegou no Santa Cruz, não querendo se apresentar. James chegava, tinha contato com Aristóteles, provia o Santa Cruz quase sempre dos bichos, mas fazia questão de não aparecer. Só depois, quando Santa Cruz foi para a disputa final contra o Esporte, e que ganhamos o título de 69, numa milha de três, de quatro partidas, cuja partida final foi no Campo Ronaldo, que nós ganhamos um coisão. Jogo de Pacó e de Luciano Veloso. Fernando Santana jogou nesse jogo de punta-direita. Com o Moraes, que conhece também muito da história das nossas instituições. O senhor era vinte e sete no segundo tempo, tem até o primeiro jogo. Cheguei a construir o Mestre Granina, meu treinador, olha, eu sou artinheiro do campeonato, mas eu tenho vontade de punta-direita. Eu quero jogar na minha posição, punta-direita. Eu quero jogar na minha posição, punta-direita. Mas ele estava certo. E ainda sobre o James Topp, tem a história de um carro com previação para cada jogador. Já pensou? O Esporte, o Renatinho, o Horro. Você levou um zero para casa também? É interessante você colocar, porque na verdade ele virou para mim e para a Depi. O início começou assim. Ele falou assim, se você fechar o gol, e nós fomos bicampeão, e você, além de bicampeão, você fomos bi-artilheiro, se eu dou um carro para vocês, um para vocês, e depois virou treze casos. Que maravilha! Mas com dois meses, o Detinho bateu no carro, que era uma fala, e que James mandou que ele comprasse outro carro. O Detinho ganhou dois, porque estragou um, e consumiu outro. O Carlinhos já falava, o Bom Baiano, o Detinho, não sei se você não tem, já foi dessa vez, e tem jeito, porque quando você gosta mesmo, eu falei anteriormente, seu time não era diretor, ele era amigo, era mais torcedor ali dentro da concentração, e o Detinho era bola da vexa para ele. Olha, nesse programa também aqui, um programa especial, muito festivo, tem também participação do Internauta, pelo Globo Esporte.com.br, você pode mandar sua pergunta, a gente está tentando ver aqui algumas, separar algumas. Tem uma aqui, não é nem pergunta, na verdade, é uma lembrança do Paulo Santos. Alô, Tricolores! Lembremos aos Tricolores, ele está dizendo aqui, amanhã, vista seu manto Tricolor e vá para a rua com o maior orgulho. É isso que está dizendo aqui o nosso Internauta, viu? Tem mais aqui, deixa eu ver aqui, Arthur Cruz, Santa Cruz, 100 anos, parabéns Tricolor, mensagem também, do nosso Internauta. A gente vai voltar a falar mais do Santa Cruz daqui a pouquinho, tem muita história ainda, tem música também aí, com os nossos Tricolores, músicos consagrados, que estão participando do lance final. Vamos falar agora do Campeonato Pernambucano. Está rolando aí, a penúltima rodada começou ontem e terminou com o Porto no grupo dos três mais bem classificados do Estadual. no Lacerdão, Central e Vitória se enfrentaram, aí o pênalti, em Danilo Pires. Danilo Lins foi para a cobrança e fez uma 0 Central. Falta pelo lado esquerdo, de longe índio, acertou o ângulo, rolaço, uma 1. Aos 48, já nos acréscimos no segundo tempo, o volante Fernando Pires passou por 2 e acertou o chutaço. Central 2, Vitória 1, Central segue na briga aí pelo título do primeiro turno. Briga com o Salgueiro. Hoje, no Ademir Rui, o Xangrande bateu o América com este gol de Gilson. América 1, Xangrande 0. América 0, Xangrande 1. Em Pesqueira, o Porto passou pelo time da casa, gol de Itaciano para o Grave Furo Javião. A vitória deixou o Porto na terceira colocação do Pernambucano. O único empate da rodada foi no jogo Serra Talhada e Salgueiro. 0 a 0 no Pereirão em Serra Talhada. Já que falamos aí de campeonato pernambucano, né? Um ídolo da história de Santa Cruz. O maior artilheiro do mundo. Tará! Tará, né? Inesquecível. Ele foi campeão em 31, 32, 33, 35 e 40. Foi uma expressão para os arquiveiros que vieram depois também, gente. O Tará foi um grande censor. O Tará foi um grande censor. jogou antes do futebol para a gente. Lá tinha muita impulsão, apesar de pouca estatura, mas tinha muita rapidez. Patia por dois pés e era um dos grandes jogadores da função na época do futebol brasileiro. O Tará está aí destacado. O Tará nessa equipe. Foi artilheiro. Isso teve uma passagem rápida pelo Náutico, né? Sim, mas voltou. Voltou para o Santa Cruz. Foi uma carreira no Santa Cruz. O Tará está aí mais uma homenagem nesse programa aí do Santa Cruz. Essa homenagem ao centenário do Santa Cruz. E Fernando Santana? Foi revelado pelo clube. Foi peito a campeão. Três vezes a artilheiros. Até que você assistiu a história. Você foi bi-artilheiro, ganhou um carro. Acabou levando carro. Aí foi artilheiro. De 69, 70 e 72. Vou testar a sua memória. Quantos gols você fez em cada ano desses? Em 69, fiz 23 gols no campeonato. 70, 15 gols. E 72, 14 gols. Rodolfo Apiá, claro, viu o Fernando Santana em ação. Está aí destacado o Fernando Santana numa foto da época. Agora não tem desculpa. Forró, Renatinho, mas vocês viram o Fernando Santana jogar. Não, não, não. Não, não. Não, não. Agora eu sei que o Fernando Santana... Agora o Fernando Santana, ele, além de ser artilheiro, era um ótimo nação. Ramon era servido por ele. Entendeu? Então, Ramon, certas andanças que nós temos por aí nas caladinhas que a gente ainda bate, ele comentou. Ele disse, olha... Eu ficava até meio chateado. Enciumado. Porque você dava a bola pra mim e você era artilheiro em cima dele. Como é que pode o garçom dar a bola? Está chegando! Está chegando o carnaval! Que bacana! Está chegando o carnaval! Bem-vindo ao segundo bloco do nosso lance final aqui com os músicos tricolores, com sagrados músicos que estão participando deste programa de hoje. Maestro Forró, maestro Spock, filho Renatinho, está aqui para fazer ainda mais, né? Deixar ainda mais alegre este programa deste domingo. Além, claro, do ex-presidente Rodolfo Pagliar e do ex-jogador do Santa Cruz, artilheiro do time na década de 70, Fernando Santana. Vocês estavam tocando... Olha... A gente estava tocando o último regresso, que é de um tricolor maravilhoso, que é Getúlio Cavalcante. E a gente estava conversando aqui também, porque eu vi uma entrevista ali do Weymangaba, recentemente, né? E o mesmo segundo ele falou... Mas depois, quando ele não está certo, ele falou assim... Olha! Outra coisa! O Santa Cruz, os grupos, a maioria, a grande maioria dos músicos e artistas de Pernambuco, foram todos os tricolores. O que não vai ver no lugar de eu dizer isso? Eu acho que a gente não dá pra ele mesmo, é verdade? Eu acho que ele está certo mesmo, porque ó... A gente estava vendo aqui quem? Jeito Único, que a gente tocou aqui agora, tricolor. Clemão. 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 Cajinho. Doutor Codão. Paesia Piraú. Edson Rodrigues. Edson Rodrigues. Capiva. Capiva. Meu Deus. Esporte. Merezes. Esporte. Rapaz, é... Alguns desses vão estar na programação da festa amanhã, meu povo. É, amanhã, olha o que ia pedir. Cordel. É lembrar o seguinte, né? Cordel. A partir daqui a pouco, meia noitezinha dele, todo tricolor se perde, vai usar chapéu, até a Fueca, a vermelha e a branca. O dia todo assim aí, a noite vai ter uma missa, vai ter orquestra aí, saindo de pontos específicos ali. Marcial Pinheiro, galeria que vai homenagear esse ano o tricolor gigante. Puxilou, galeria que vai homenageá-lo. Se não me engano, vai... Aí, irmão, vai sair com o Pátio da Cruz. Quando chegar lá, vai ter de pó, que dizer, rio... É... 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 promover-se um buzinácio na cidade. Muito bem. Olha aí. Já há uma previsão de queima de fogo, né? Seis da manhã, meio-dia, a programação está feita à noite. Está toda feita e distribuída em preços. Mas essa... Esse apelo do buzinácio, ele é muito importante para marcar a nossa presença na cidade toda, em todos os pontos da cidade. Para que horas o buzinácio? Dezoito horas. Dezoito horas. Mais participações aqui dos nossos internautas. Leandro Brito. Fala que é neto do craque do Santa Cruz, a Maurício Santos, que dedicou quarenta anos de vida ao grupo. Sem dúvida. Na do Semi Bizeus. Bizeus. Ele, Toinho, irmão dele, vindo para o Santa Cruz, em quarenta e seis, quarenta e sete. Jogaram a partir de quarenta e oito. A Maurício jogou no time de Zé Binga, Palit e Bill. Doa Belinha, Darcy, João e Maria. Lóia, Maurício, Milton, Chile e Valfredo. No time de quarenta e nove. Está concorrendo aí com o Paulo Moraes. Infelizmente. Tem mais aqui mensagem, viu? Deixa eu ver aqui quem está deixando mensagem. O Benone Pereira, parabeniza também o Santa Cruz aqui pelos cem anos. Deixa eu ver mais. Tem até pergunta se o Santa precisa de contratações em quais setores. Pergunta do Gabriel Vermelho. Vou fazer essa pergunta para você, Fernando Santana. O Santa precisa de contratações aí para a sequência da temporada? Precisamos. Eu acho que precisamos de um matador, né? Um matador na frente. E outro dia eu estava conversando com o meu amigo vovador, dizendo que precisava de um Fernando Santana para segurar a bola. É verdade. A bola chega lá no ataque e volta logo. E volta logo. Então não dá descanso. Não tem uma bola aqui, mas não queimava no seu pé, não. Não, de jeito nenhum. Eu estava conversando com o Fernando, que o grande jogador do mundo, é indiscutível, porque é Messi. Messi. É... A grande estude dele é exatamente a distância que ele leva no toque que ele conduz a bola. E o que Fernando Santana fazia também, em alta velocidade, como ele faz também hoje. Fernando, se jogasse hoje, eu não tenho dúvida nenhuma, assim, que Fernando chegaria pela Santa Maria. Obrigado. Olha aí, Fernando Santana aí. Ele falou, pode convocar. Você que está acompanhando o nosso final com a gente. Estamos aí, ó, com 11 horas e 52 minutos, faltando poucos minutos aí, para meia-noite, e aí sim, no dia 3 de fevereiro de 2014. Ano do Centenário. Dia do Centenário do Santa Cruz. Santa completa 100 anos daqui a pouquinho. E o Centenário do Santa é tema de quatro reportagens do Globo Esporte. A primeira delas vai ao ar amanhã. O Globo Esporte começa às 10h para 1h da tarde. Vale muito se ligar, hein? Não perca. Essa história começa em 1914. Charles Miller acabava de dar o pontapé inicial no que viria a ser uma paixão de milhões de brasileiros. E nesse embalo, um grupo de amigos que já corria atrás da bola há algum tempo, resolveu organizar a brincadeira. E foram logo dando um jeito de registrar tudo direitinho no papel. Coisa séria. Coisa séria. Era a ata de fundação do Santa Cruz futebol. Aquele jeito inglês de fazer futebol começava a mudar de cara. O campo do Sérgio, um friozinho na barriga dos meninos, era a hora dos primeiros gols do Santa Cruz. Aí você não pode perder, então, o Globo Esporte. A partir de amanhã, mais uma série de reportagens especiais sobre o Centenário do Santa. Santa que bateu o Bahia no Lacedão e segue na luta pela classificação. Então, vamos aos lances do jogo que a Globo Nordeste mostrou esta tarde, lá direto de Caruaru. Não demorou muito para sair no primeiro gol, porra. Caçarrata insistiu lá. Caçarrata. Caçarrata ganhou. Na jogada, Luciano Sorriso completou com o gol Fernando Santana. Ficou fácil, né? Aí ele brincava. Não assustou. Mas de caçarrata nada é fácil. Nada não, né? Não. Não. Faça pra gente, então. É. Tá tocando. Tá tocando. É isso. É difícil. Você tá vendo aí um lance. Tudo. Foi muito nervoso no primeiro tempo, né? Depois da expulsão, os jogadores do Bahia reclamaram muito do árbitro Sergi Vannos. Aí o Santa, você tá aqui que eu tava falando, o Santa foi bem no primeiro tempo, aí o segundo deu um lance. 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 Aí o segundo gol. Marcado por Raul. E na terra do Danço foi reclamar de cima. Ele não jogou, sabe que 2 a 0 é o score mais difícil que foi. É. É. Preocupou. É complicado. 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 É. É complicado. 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 Éhalão é longa, né? Começou. O time ainda sem campo. Passou aí um período grande de muito investimento, Rodolfo Aliá. E hoje é esse patrimônio todo que o Brasil e o mundo conhecem. Tem dúvida. O Santa Cruz é aquilo que eu falei. O Santa Cruz conjugou há 20 anos atrás um trinômio difícil de ser conjugado que era ganhar titulos, crescer patrimônio e ter equilíbrio financeiro. O Santa Cruz hoje persegue esse patrimônio E pelo andar da carruagem Tudo faz crer Que nós A médio prazo Chegaremos a Crescer patrimônio Porque ganhar títulos A gente já vem ganhando há 3 anos consecutivos E patrimônio é um grande patrimônio Além da torcida A maior estrela Do Santa Cruz chama-se A sua torcida E o nome de tantas pessoas Como Rodolfo Aguiar Fernando aqui Pessoas de Tará Eu queria Estar aqui A gente estava falando aqui sobre inclusão social O Santa Cruz é o tipo de inclusão Vermelho, preto e branco Preto para os africanos Branco para o europeu E vermelho para os índios Não é à toa que A grande massa Tricolor Ela se destaca É um fenômeno A torcida da Cruz É um fenômeno mundial Nunca vi Corinthians, por exemplo Em um time do sul Do sudeste aí Colocar Mais de 30 mil pessoas Na segunda divisão A gente coloca 40 Viva a torcida Tricolor A gente coloca a gente Até para assistir Muitas vezes Eu vi essa semana Nos 40 anos Da turma da tesoura Uma declaração dessa Que se vai ao Santa Cruz diariamente Até para assistir A mudança de drama E sobre o estádio Você viu A gente tem uma imagem aí Uma imagem do alto Uma imagem feita pelo Globocop Esse mundo Esse gigante Que é o estádio do Arruda Você ouviu lá Mas ainda tem uma gala de madeira Como é que era? Antigamente Veja bem Nós Depois Do mandato de as forças Daquele mês de 54 Nós Em 55 Tivemos O professor Boanés de Costa E Logo no final Do mandato dele Nós O Santa Cruz Já se preparava Para uma mudança De mandato E já adquiria O material necessário Para fazer Acho que uma casa de madeira Foi quando nós Montamos o time De 57 Que terminou Em março De 58 E Como curiosidade Naquele ano O Santa Cruz Contratou 13 zagueiros 13 zagueiros 13 zagueiros E acabou dando certo No final E teve que improvisar O lateral Que foi De ouro Era central Muitas histórias Eu quero Desculpar E agradecer A sua participação Estamos no final Do programa Já com o tempo Já no limite Fernando Santana Rodolfo Aguiar Muito obrigado Parabéns a vocês Todos os tricolores Espor Forró Renatine Muito obrigado A gente rola com o terno A gente rola com o terno A gente rola com o terno Tchau E aí Lance final Ofrecimento E tu Junto com você Na tu Obrigado.